Neste 2022, a Semana de Arte Moderna completa um século. E esta semana existiu graças a aqueles que marcaram a história há 100 anos com suas telas, suas músicas, sua literatura. Guilherme de Almeida foi uma dessas referências, quando comprei meu primeiro livro, em um difícil processo de preencher formulário e postar nos correios e aguardar durante muitos dias, eu estreei minha biblioteca com o livro Meus Versos Mais Queridos, de 1967, de Guilherme de Almeida, ao ler o humorismo do poeta citado, que diz Sossego macio da tarde, um sol cansado passa pelo rosto suado, uma nuvenzinha alva como um lenço para enxugar as primeiras estrelas. Silêncio. E o sol vai caminhando sobre os montes tranquilos, vai cochilando e de repente tropeça e cai, redondamente, sob a pateada dos sapos e a vaia dos grilos. Essa poesia de rima entrecortada, no início e na última estrofe, na mais perfeita combinação, fez-me, em minha meninice, plantar-me de pé à porta daquela casa humilde de uma vila pouco esperançada à época e ficar mirando o sol até que ele se escondesse por completo e o matagal que se abria à frente daquela casa da última rua soltasse todos os grilos e sapos com seu alvoroço, anunciando que a noite chegara. Um dia, Guilherme de Almeida apresentou o jogral àquela menina feia de chinelo no pé e o tal jogral fez a professora, pela primeira vez, enxergar a menina que recitava. Aquela mesma menina que sempre trajava roupas rotas, agora era igual aos outros. A poesia do poeta modernista nos alinhavou na palavra. O silêncio se rasgou de alto abaixo e a vaia dos grilos foi trocada pelos aplausos dos espectadores. Assim sendo, eu estava com uns 14 anos de idade quando fui apresentada à obra desse escritor. Foi um encontro com a poesia. Jamais vi poesia mais linda. Até posso ver a capa daquele livro de bolso verde com o desenho de uma flor bem vermelha à frente. Abrir o mundo da poesia com esse escritor, por meio de sua lírica trovadoresca, romântica, humanista, moderna e pós-moderna, foi intenso demais. O silêncio da dor se convertia no grito da humanidade. Ali, eu descobri o que era soneto, raicai, poesia, rima, recital, jogral, enfim. O mundo da palavra se abrira para mim. E mais, veio aplaudindo-me pela minha curiosidade em adentrar o livro. Como eu poderia saber que ali dentro daquele montinho de páginas, existisse um universo inteiro. Apaixonei-me por aqueles versos. E ainda hoje, carrego alguns deles em minhas reminiscências. Como um que diz, só de pó Deus o fez. Mas ele, em vez de se conformar, quis ser sol e quis ser mar e ser céu, ser tudo, enfim. Mas nada pôde. E foi assim que se pôs a chorar de furor. Mas, ah, foi sobre sua própria dor que as lágrimas tristes rolaram. E o pó, molhado, ficou sendo lodo e lodo só. Neste poema, o eu lírico apresenta a condição alienada do homem afoito, que, se esquecendo de sua fundição, cuja matéria-prima é o pó, ambiciona ser água e ser luz e ser divino. Cobiça ter o mundo em suas mãos, com todos os pertences. Todavia, deparar-se com sua finitude, em sua tolice põe-se a lamurear e a enfurecer-se, entornando toda a ambição sobre si, o que o torna lodo só. Guilherme de Almeida encontrou no calor da notícia e na agonia dos julgamentos a poesia. Na instância 8, ele diz, Num círculo vicioso, homem, todos os seus esforços se consomem. O homem que quer ser rei, o rei que quer ser Deus, e Deus que se faz homem. A poética da humanidade busca pelo homem, que quer ser tão somente homem. Aquele que se esforça em multiplicar compreensão e dividir gentilezas na mais simples das atitudes, a fim de converter o círculo vicioso em um costume de confiança e dedicação. Guilherme de Almeida foi um dos principais articuladores da Semana da Arte Moderna, no ano de 1922. Nascido em 24 de julho de 1890, na cidade de Campinas, e falecido em 11 de julho de 1969, no bairro Perdizes, da capital paulista, Vítima de Uremia Guilherme de Almeida, conhecido como Príncipe dos Poetas, graduou-se em Direito no ano de 1912, e destacou-se como escritor, ensaísta, advogado, tradutor, crítico literário, jornalista e outras facetas culturais. Escreveu uma vasta obra poética, tendo-se notabilizado como um grande autor de Raikai. Embora o seu tempo literário seja o modernista, pode-se dizer que Guilherme de Almeida era um representante tardio do parmasianismo, enquanto poeta lírico, poetizou a história do Brasil. Mais tarde, com a chegada da Semana da Arte Moderna, de 1922, entregou-se nos braços do modernismo, ao lado de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti de Upiccia e outros tantos, reformulando sua construção poética e assim se tornando pertencente ao modernismo. Pluralista na arte, Almeida assinou a coluna Cinematógrafos na Folha de São Paulo, foi letrista ou compositor, como preferir, e pioneiro na crítica de cinema. Como tradutor, Guilherme de Almeida inseriu no acervo literário do Brasil as traduções de grandes nomes da literatura francesa do século XIX, como Charles Baudelaire e François Villon, bem como a literatura do irlandês Oscar Wilde e outros tantos. Além de dominar a caneta e a palavra, Guilherme de Almeida lutou na Revolução Constitucionalista de 1932, dominando também as armas de guerra. O movimento teve início aos 9 de julho daquele ano, possivelmente motivado pela política do governo provisório de Getúlio Vargas, que, ao designar interventores alheios ao Estado para atuarem em São Paulo, foi repudiado pelos paulistas. Em meio a protestos, quatro jovens foram mortos pela polícia na Praça da República, o que acionou o estopim da Revolução, exigindo-se o cumprimento da Constituição e expondo a barbárie acometida contra aqueles mártires da resistência. Os generais que lideravam o movimento, sob o apoio não só militar, mas também do povo, declararam guerra contra as forças de Vargas. Cerca de 200 mil voluntários se alinharam no Exército Constitucionalista para atuar em diferentes departamentos, dentre eles, Mário de Andrade e Guilherme de Almeida, sendo que Almeida foi a campo. O conflito durou até 2 de outubro daquele ano de 1932, totalizando quase três meses de combate. E o preço a se pagar foi o exílio de 70 participantes constitucionalistas, dentre eles, Guilherme de Almeida, que, ao longo de sua trajetória de escritor, trouxe muitos fatos cívicos brasileiros relevantes para dentro de seus versos, como os poemas citados no capítulo 1932, na obra Toda Poesia, o qual contém os poemas Nossa Bandeira, O Passo do Soldado, Moeda Paulista, Terra, etc. Outro poema cívico desse escritor é a Canção do Expedicionário, que se tornou um hino. Após pouco mais de um ano em Portugal, Guilherme de Almeida pôde retornar ao Brasil, mas Canção do Expedicionário, claro, foi bem depois disso, já foi lá na Segunda Guerra. Canção do Expedicionário diz em algumas de suas estrofes, Você sabe de onde eu venho? Venho do Morro do Engenho, das selvas dos cafezais, da Choupana, onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, do Pampa, do Seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares, bravios, de uma terra natal. Por mais terras que eu percorra, não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que leve por divisa esse ver que simboliza a vitória que virá. Eu venho da minha terra, da Casa Branca da Serra e do Luar do Sertão. Venho da minha Maria, cujo nome principia na palma da minha mão. Você sabe de onde eu venho? É de uma pátria que eu tenho no bojo do meu violão, que de viver em meu peito foi até tomando um jeito de um enorme coração. Deixei lá atrás meu terreiro, meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, minha casa pequenina, lá no alto da colina, onde canta o sabiá. Em sua nostalgia, o poeta vai relatando as lembranças que ele carrega dentro de si, a saber, o quintal, as plantas, o lugar, a casa e implicitamente vai apontando questões políticas, sociais, econômicas, culturais. O texto surgiu para um concurso cultural, promovido pelo Diário da Noite durante a Segunda Guerra Mundial em homenagem aos combatentes da Força Expedicionária Brasileira, a antiga FEB, cujo contingente somava 25.374 homens, mas também remoendo escombros de sua própria história. Em sua escrita, o poeta segue criando intertextualidades com outros grandes nomes da literatura, ao mesmo tempo em que narra a dor de quando estiver exilado e se sentindo de todos os cantos brasis, o seu desejo era o de retornar para seu ninho, sua passargata talvez, ao lado dos seus, pois estar longe de casa, além mar, era morrer de saudade. Em entrevista, Guilherme de Almeida relatou que escrevera a última cestilha dessa canção na madrugada de 8 de março de 1944. De lá para cá, novas guerras, novas tecnologias, novos exílios, novas saudades. O poeta se foi, mas o poema se remoçou, fazendo-se valer em nossos dias da mesma emoção de quando nascera. Como já escrevi em outras ocasiões, guerras não criam heróis, mas sim sobreviventes. O acervo do museu Casa Guilherme de Almeida tem muita história revelada e a se revelar sobre este homem de tantos talentos. Da sua arte de traduzir e escrever, Guilherme de Almeida foi aclamado por Mário de Andrade e Manuel Bandeira pelo conhecimento aplicado na obra Flores das Flores do Mal, de Charles Baudelaire, porque traduzir poema é um reescrever com muita técnica e saber. Como um dia me dissera o tradutor Boris Schneidman, poema? Não, 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 não. Poema eu não traduzo porque é muito peculiar. Já o fiz, mas em parceria com os campos. Sozinho? Não, não. Poema não se traduz, se reescreve na métrica e na rima da nova língua. É preciso ser poeta. Eu não sou. Ora, ouvir algo dessa magnitude de um tradutor sublime como Boris Schneidman, creio que isso explica a fala de Bandeira quando disse que Almeida sabia traduzir até diamantes. Como autor de Raicais, Guilherme de Almeida intriga-me quando escreve Chuva de Primavera. vê como se atraem nos fios os pingos frios e juntam-se e caem. Explorando as estações do ano, o poeta também pode estar a dizer sobre a vida, sobre a sociedade, unida pela junção dos pingos frios nos fios da história. Guilherme de Almeida vai do trovadoresco humanista e cientista passando pelo romantismo Raicais praticando intensamente a poesia moderna e pós-moderna. Sua estreia como poeta foi em 1917 com o livro de Sonetos Nós e seu último livro foi Margem, datado de 1969 contudo publicado somente em 2010. Um compêndio de micropoemas concebidos à luz da maturidade artística de Guilherme de Almeida. A poesia de Guilherme de Almeida é ritmo elevando a palavra para além do habitual extraindo a autoridade poética das coisas e dos seres. O verso segue promovendo a arte e o ser de modo rítmico e instrumental expressando por meio da palavra a perfeição da vida inicialmente desenhada pelo pensamento dentro talvez da imperfeição dos homens nas suas atitudes nas suas ambições. Sua participação na semana de arte moderna gerou certo burburinho. Haja vista que em 1922 Guilherme já era um poeta consagrado e definitivamente seus leitores não chancelavam o radicalismo proposto por Mário e Oswald de Andrade mas devido à heterogeneidade do evento ficou o aceito pelo não aceito. O próprio Guilherme de Almeida era um poeta tradicionalista mas isso não o impediu de ser atuante na divulgação do movimento por todo o Brasil inclusive por meio de conferências nas quais ele divulgou os ideais do evento. Enquanto jornalista Guilherme de Almeida foi redator do jornal O Estado de São Paulo e do Diário de São Paulo também foi diretor da Folha da Manhã e da Folha da Noite depois fundou a revista Claxon veículo de divulgação do modernismo em 1928 passou a ocupar uma cadeira na Academia Paulista de Letras e em 1930 ganhou a cadeira 15 na Academia Brasileira de Letras nossa cobiçada academia sendo portanto o primeiro modernista a pertencer a essa academia Ah, como eu sonho em chegar lá um dia Guilherme de Almeida exímio conhecedor do grego e do latim traduziu vários livros e publicou mais que o dobro de suas traduções Almeida em seu soneto 32 diz quando a chuva cessava e um vento fino franzia a tarde tímida e lavada eu saía a brincar pela calçada nos meus tempos felizes de menino fazia de papel toda uma armada e estendendo o meu braço pequenino eu soltava os barquinhos sem destino ao longo das sarjetas na enxurrada os barquinhos se foram a poesia ficou sou Ivone de Assis e espero que você tenha gostado desse pouquinho que eu trouxe aqui sobre Guilherme de Almeida afinal esse escritor tem tanto a se dizer sobre ele que eu poderia ficar aqui dias falando que não teria trazido nem metade do que ele tem a oferecer do que ele tem a ver que ele tem a ver